A Voz do Pastor Paz e bênção a você e a sua família, você que nos acompanha pela Rádio Can, Sonova. Hoje é continuidade do evangelho de ontem. Ontem Jesus dizia para o Pedro que é preciso que ele aprenda a pensar como Deus, não como homens, como Deus. E hoje então ele continua nos ensinando o que isto significa. Então depois de ter declarado a própria identidade de Jesus, filho do homem, servo, Jesus declara a identidade do discípulo, alguém chamado a caminhar atrás dele. Há um crescendo no chamamento do discípulo. Existe um chamado a segui-lo, um chamado a estar com ele e finalmente um chamado a ser enviados. O caminho vai da fuga ao seguimento, do seguimento à companhia e finalmente da companhia à missão. A comunhão se torna sempre fonte de missão. Jesus disse, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Temos aqui um pequeno tratado sobre a essência do cristianismo, feito por próprio Jesus. Jesus, talvez ao invés de 500 páginas e livros, 5 verbos. Ao invés de muitos verbos, 2 pronomes pessoais referidos por Jesus, me. E algumas partículas referidas ao discípulo, alguém, si mesmo, sua e um único substantivo, qual é? Cruz. E tudo suspenso à liberdade do homem, se alguém quiser. Jesus explicita que a sua proposta vai na contramão das respostas humanas. Salvar a pele, vencer na vida, ficar rico, virar celebridade. São todos desejos aos quais o cristão deve renunciar. Na verdade, à medida que cede a esses desejos, a pessoa se torna egoísta e destrutiva de si e dos outros e perde a imagem e semelhança de Deus. Mas quem sabe perder a sua vida por amor a Jesus, este salva a vida. Quer dizer, a realiza plenamente e verdadeiramente. A vida verdadeira, o ser humano não quer tantas vezes acreditar nisso, é amar com todo o coração aquele que nos amou primeiro e por causa dele amar até aqueles que não nos amam. Maria Santíssima caminha conosco. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo com você e sua família esteja. Que os santos fundadores dos servitas orem por nós. Amém. A voz do pastor.